Agora, 70% do Tarciso, ele realmente não só se deslocou daquela imagem de ser o tal bolsonarista raiz, ele é tradicional, ele tem aquela questão do conservadorismo e da eficiência muito bem evidenciada, mas ele marcou um golaço de placa quando ele se fez presente perto da tragédia lá em São Sebastião, porque a presença dele, cá entre nós, Edson, Altair, meu amigo Matheus, a presença do governador dizendo eu quero a água aqui pronta, eu quero as estradas estabelecidas, eu quero isso aqui, isso foi fundamental para a rápida recuperação dentro daquilo que foi possível, mas a rápida recuperação, em 15 dias as estradas todas estavam recuperadas. Parabéns ao Tarciso Gomes de Freire. Eu acho que o que me chamou a atenção foi que o Tarciso começa a conquistar a simpatia de eleitores de esquerda, centro-esquerda. Isso é um dado muito interessante na presença. De cidadão do bem, independentemente da sua bandeira partidária. Independente da bandeira partidária. É porque...